Às vezes a relação com a sogra pode ser complicada. É uma verdade, viu? Sim, é verdade. Tem gente que dá sorte. Muita sorte. Eu dei. Eu também. Então, parabéns. Maravilha. Pois é. Olha só quem se derreteu pela Norinha nas redes sociais. Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, surpreendeu com uma declaração de amor pela Nora. A influenciadora Virgínia Fonseca, mulher de Zé Felipe, ganhou um textão cheio de carinho pelos 23 anos de vida. Virgínia é mãe de Maria Alice e está esperando mais um bebezinho. Para Poliana, ela é a filha emprestada que a vida trouxe. Uma menina forte, trabalhadora, guerreira, autêntica e verdadeira. Realmente, um elogio desses da sogra não é para qualquer uma, hein? Ai, sim. Lindo, 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 lindo. Tá, deu uma netinha linda.